Olá pessoal, graça e paz para vocês. Hoje estaremos com mais um bate-papo entre pastores e hoje o assunto é o cristão e a política. Eu quero que você participe aqui da nossa enquete e quando você clicar aqui, você pode responder a pergunta se você é a favor ou não de que o cristão se envolva com política. Cristão, pastor, igreja, assuntos políticos. Escreva sua opinião no nosso chat durante também o programa e também se você quiser pode participar colocando a hashtag cristão e política, tudo minúsculo, sem acento, tudo junto, colocando a hashtag no Instagram ou então no Facebook, tá bom? Espero a tua participação, vou procurar ler os comentários e as opiniões que você mandar, mesmo que elas sejam contrárias às opiniões daqueles que estão participando conosco no programa. Espero você hoje às 7 e meia da noite, horário de Dever e também o horário de Brasília será às 10 e meia da noite. Grande abraço para você, fica na paz e espero você. Tchau, tchau.